Cura Sinto-me tonta cada dia pior Já não sei de coisas que sabia de cor As pensações subiram quase para mim Estou louca completamente sem ir O peito a arder a boca seca eu sei lá O que te fazer amor para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu As horas passam e o sono não vem Ouço as corujas e os vizinhos também O meu juízo foi se por lá ficou Alguém me tira deste estado em que estou O doutor diz que não há nada a fazer Caso partido viu eu escrever Ando perdida numa outra dimensão Toda eu sou uma grande confusão O peito a arder a boca seca eu sei lá O que te fazer amor para mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ah coração Ai coração Ai coração Ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu O peito arder, a boca seca, eu sei lá O que eu te fazer, amor, pra mim assim não dá Porque parece que nem sou mais eu Ai coração, ai coração, ai coração Ai coração Diz-me lá se és meu Ai coração, ai coração, ai coração Ai coração, ai coração, ai coração Ai coração, ai coração, ai coração